1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, os irmãos que acharam confirma com amém, diz assim, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, nós oramos porque cremos, oramos porque sabemos que o Senhor atende, ouve e age no meio das orações. Agradecemos ao Pai querido porque mais uma vez o Senhor nos poupou, nos guardou no laço do passarinheiro, nos livrou da perte perniciosa, nos guardou no teu esconderijo, louvamos o teu nome porque mil caiu à direita, dez mil ao nosso lado. Nenhum mal nos sucedeu, nem praga alguma chegou à nossa tenda. Prestamos louvores ao teu nome porque o Senhor é digno de recebê-los. Viemos trazer culto no teu altar porque o Senhor é digno de receber culto. Os louvores da tua igreja, a adoração do teu povo, o Senhor é digno. Viemos aqui nesta segunda-feira porque é bom estar na tua presença. Adorando o teu nome, bendizendo o Senhor, engrandecendo o Senhor, ó Pai. Pedimos, ó Deus querido, como igreja aqui nesse lugar, manifeste a sua presença no nosso meio. Enche este lugar com a tua presença. Renova, Pai querido, porque só o Senhor pode. Enche as nossas vidas com o teu poder, com a tua autoridade, com a tua graça, com a tua unção. Espírito de Deus, em nome de Jesus, qualquer que seja a obra contrária a esta obra, que seja aniquilado, que seja cortado, quebrado, em nome de Jesus. Qualquer que seja a obra satânica, Deus querido, no mundo espiritual. Que o Senhor possa guerrear o nosso favor, porque a sua palavra será ministrada. E precisamos que o teu Espírito venha transmitir aos nossos corações a tua verdade. ser conosco, Pai querido, mais uma vez. Fale ao nosso favor. Fale aos nossos corações, por intermédio da tua palavra. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu venho nessa noite como mensageiro de Cristo. Como mensageiro do noivo. Para trazer uma mensagem profética à noiva do Cordeiro que está aqui. Eu estive com o noivo essa tarde E ele esteve dentro do meu quarto e falou comigo de uma maneira especial Senti a presença dele como poucas vezes nesses 21 anos de caminhada O Senhor falou comigo de maneira tremenda E ele me entregou uma mensagem E ele me entregou uma mensagem Uma palavra Uma palavra do noivo para a noiva Uma palavra do Cordeiro Para os redimidos Os que estão sendo preparados Adornados Porque daqui a pouco Esse noivado vai virar casamento Daqui a pouco O noivo vai vir buscar a sua noiva E assentaremos com ele E ceiaremos com ele Não vai ter dores Rangê de dentes Rangê de dentes Tribulações Perseguições Lágrimas Dificuldades Doenças O seu corpo O seu corpo não mais Cigará a morte Todos os dias Nosso corpo será transformado Um corpo incorruptível Sem corrupção alguma Não vai haver mentiras Satanás e os seus demônios Não mais lutarão conosco Não precisaremos mais Jejuar lá Vai acontecer uma grande Poderosa festa Que o Espírito de Deus Venha trazer os nossos corações E ao final deste culto Você possa sair daqui Querendo ir embora para casa De volta para Nova Jerusalém Que você saia daqui hoje Com saudade do lar Que você saia daqui hoje Querendo saltar Para Nova Jerusalém Porque este mundo Não nos pertence É só um momento E Paulo afirma Que essa leve E momentânea Tribulação Não se compara Com o peso de glória Que já está preparado Para nós Não há sombra Não há sombra de dúvidas Que o nosso Senhor É um Deus De relacionamentos Não há dúvidas Que o nosso Deus É um Deus De comunhão E essa comunhão Não vem de nós Para Ele Vem dele Para nós É o nosso Senhor E grande E poderoso Que sabemos Que tem E quer ter comunhão Conosco Todos os dias Assim nos mostra A Bíblia Sagrada E como Deus Esforça E mesmo sabendo Na sua eternidade O poder que Ele tem De saber do amanhã Mesmo sabendo Que as gerações Viraram as costas Para Ele E mesmo sabendo Que virariam as costas Ele manteve E continuou mantendo Esforçando Para ter comunhão Com o homem na terra Foi assim com Noé Mesmo Deus Tendo arrependido De fazer o homem O Senhor Levanta No coração de Noé O desejo De construir a arca A arca Para salvar Para guardar Todos aqueles Que Entrariam Porque o diluveria Querendo Ou não Acreditando Ou não O Senhor Manda Noé Ministrar Uma mensagem O dilúvio Virá Quem Ficar Fora Morrerá O Senhor Vai começar Tudo de novo Deus Vai trazer Um novo início Um novo começo E a oportunidade Está para Todos Que ouvirem A voz De Noé Tem lugar Na arca Quem quiser Entre Os animais Foram mais obedientes Do que os homens E mesmo assim O amor Do Senhor Que temos Transcede O nosso Entendimento Noé Entra Sua família E o dilúvio Veio E o Senhor Manteve E continuou Mantendo A comunhão Com os homens Foi assim Com Abraão Veja bem O nosso Deus Criador de todas as coisas Aquele que rege O universo Com o poder Da sua Palavra Com o poder Do seu braço Eles chamaram O mero mortal De amigo Meu amigo Mesmo sabendo Que lá na frente Abraão Falaria Meias verdades E mesmo Abraão Falando Meias verdades O nosso Deus O guardou O defendeu E feriu Quem era Contra Abraão E mesmo assim O Senhor Chamou Abraão De Meu amigo E fez promessas E não era Abraão Que ia até a Deus Era o Senhor Que vinha na terra Até Abraão Deus ensina Abraão Como adorar Deus ensina Abraão Como dizimar Deus ensina Abraão Como levantar Um altar E o Senhor Prova Abraão Na sua Fidelidade Ele é fiel Em entregar O seu filho Porque o relacionamento Está tão estreito Que Abraão Obedece a voz Do Senhor Sem tosquenejar Porque quem é amigo De Deus sabe Vale a pena Obedecer A sua palavra Vale a pena Obedecer As suas ordens Ainda que não é Do meu agrado Ainda que vai doer Ainda que eu não Concorde no início Se Deus falou Eu não vou pensar Duas vezes Eu vou obedecer Porque Deus sabe O que está fazendo O Senhor se relaciona Como Moisés O monstro que O Senhor colocou No coração Parte do céu No coração De Moisés Deu para Moisés O tabernáculo Os utensílios E a forma Com que Deus Falava com Moisés Era algo tremendo Deus vinha na terra Chamava Moisés Ao monte E quando o Senhor Chamava Moisés Ao monte A fumaça De Deus descia E a nuvem Descia Os homens Israel Ficava em volta Do monte Com o coração Trêmulo Porque sabiam Que quando Moisés Anunciava Santifiquem hoje Porque amanhã Deus desce na terra Se separem hoje Porque amanhã Essa terra treme Separa hoje Porque amanhã Deus vai falar aqui O povo ficava Com o coração Trêmulo As pernas As bambas Porque sabia Que quando Deus Vinha na terra Não era à toa Quando Deus Vinha na terra Alguma coisa Aconteceria E quem entrava Para dentro da nuvem Era Moisés O povo O povo ficava fora Essa conversa no secreto Essa conversa no particular Não foi em público A conversa de Miriam Anharão Foi no secreto Foi no particular Entenda isso Quando Deus Faz uma reunião É porque Deus Sabe o que está Acontecendo Atrás Dos batidores Deus conhece O que está Acontecendo aqui E Deus sabe O que está Acontecendo Nos batidores Ele está Em todos os lugares Em todo o ambiente Pode falar Baixinho Pode sussurrar Pode falar Em mímica Pode falar Em outras línguas E outros idiomas Deus conhece E sabe De tudo Aleluia Deus chama Para a reunião Porque está falando De alguém Que ele tem intimidade Alguém Que faz o Senhor Descer do céu E vir na terra Alguém Que teve coragem De dizer Pai Se o Senhor Não abençoar Não guardar Esse povo Não vim Com esse povo Para mim Não tem graça Então risco O meu nome Do livro Que tem Nas mãos Olha que ousadia Desse homem E o livro Que o Senhor Tem nas mãos É o livro Da vida E nós sabemos Que quem não tiver O nome lá Não entra Em outras palavras Moisés Estava dizendo Sem a tua presença Eu prefiro Ir para o inferno Sem a tua presença Eu não quero Entrar no céu Caiapu Que manto Aleluia Sem a tua presença Não tem graça Entrar em Canaã Sem a tua presença A terra que manda Leite e mel É secundário Sem a tua presença Não adianta Entrar na terra Prometida Eu fico no deserto Com a tua presença Mas eu não entro lá Vazio Do Senhor Aleluia Tem pessoas Que valorizam Mais as coisas Que o Senhor Pode fazer Do que o próprio Deus Tem gente Que valoriza Mais os milagres Que Deus realiza Do que a própria Presença do Senhor Tem gente Que valoriza Mais as portas Que Deus abre Do que o próprio Deus Que abre porta Tem gente Que vem oculto Porque Jesus Pode fazer Pode oferar Jesus pode curar Tem pessoas Que valorizam mais O operar De Deus No ambiente Do que a sua Própria presença Tanto é que Tem pregações Tem cultos Que alguém Fala de Jesus O tempo todo E se falar Que tem anjo Com bandeja na mão Alguém levanta Salma o dia Glorifica Relampeia Sapateia Pega o fogo Se falar Que tem anjo Alguém dá um bicudo Fala em línguas estranhas Mas está falando De Jesus O tempo todo Falando de Jesus O tempo todo E está calado Está atônito Se falou que tem anjo Para entregar a bênção Fica maravilhado Entenda uma coisa Moisés Foi íntimo de Deus E Moisés sabia Que o Senhor Tinha anjos Moisés sabia Que existia arcanjos Mas ele disse Senhor Eu respeito os anjos Que bom que ele vai Mas sem a tua presença Não vale a pena Sem a tua presença Não Senhor Glórias a Deus Que a presença De Deus Permaneça Sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre o seu ministério E ainda que a porta Permaneça fechada A presença de Deus Não saia de lá Ainda que permaneça Enfermo Que a presença de Deus Não saia de lá Ainda que Continue no deserto Que a presença de Deus Não saia de lá Que você valorize A presença Do eterno Quem está entendendo isso Levando a sua mão aí Dá uma glória a Deus O que dizer Do adorador Chamado Davi Davi que quebrou Alguns protocolos Como comer o pão asmo Loucura Davi que Ficou quase nu Ao dançar Na presença de Deus Davi que Sabendo que O seu tamanho As suas habilidades A sua força Não tinha como Comparar A força As habilidades E o tamanho de Golias O homem Zarrão De 3 metros De 2 metros De 80 De altura Aproximadamente Preparado para a guerra Desde os 17 anos Vencedor de guerra E mais Além de Golias Tinha mais 4 gigantes Que eram os irmãos Dele Naquela mesma peleja Porque o costume Dizia Que todos Os vitoriosos De guerra Deveriam descer Para a guerra Para o arraial De peleja Os filisteus Estavam lá Os irmãos de Golias Estão Não foi a toa Que Davi pegou 5 pedras Ele não pega 5 pedras Achando que vai errar Primeira Ele pega 5 pedras Porque sabe Que tem 5 gigantes E ele estava preparado Para os 5 Ia cair o primeiro E se viesse os 4 Cairia também Porque Davi Não foi na sua habilidade Davi Não foi na sua força Ele mesmo Dão um grito Dizendo Eu vou contra ti No nome Do Senhor Dos exércitos Glória a Deus O gigante vai cair É questão de tempo Porque quem está na frente É o Senhor E agir no Deus Agir no Deus Agir no Deus Ninguém impedirá Oh glória a Deus Davi era um adorador A ponto de tocar a harpa E os demônios iam embora Tocar a harpa E os demônios saírem Ele ganhou o coração do povo Com a presença de Deus Em sua vida Ainda que aqueles da sua casa Não aceitavam Mas não importa Faz parte da caminhada Sempre vai ter alguém Que vai ser contra Sempre vai ter alguém Que vai ser contrário Aquilo que Deus está fazendo Mas nós não estamos aqui Para agradar homens Nós estamos aqui Para fazer aquilo Que Deus determinou E engrandecer o nome O que dizia de Salomão Que teve a ousadia De fazer um tempo E chamar Deus E chamar Deus Para morar dentro dele Pasmem Deus aceita Pensa comigo Você morando em uma mansão Num resort Beira mar Beira mar Coisa linda Servos e servas Para te servir Dia e noite E de repente O Adenildo te chama Para morar lá no cabana Lá no beco José Com o Mané Num puxadinho Vamos morar lá Rio né É mais ou menos isso Que Salomão fez Jeová em toda a sua glória Assentado no mais alto E sublime trono Engrandecido Enaltecido Louvado Por todos os seres Salomão chama Deus Para descer na terra E morar dentro do templo Sabe por que Deus veio? Porque Deus queria Comunhão Intimidade Deus queria Estar próximo Ser adorado De perto Ser engrandecido De perto Se esse Deus É digno de adoração Diga alguma coisa Que engrandeça O nome dele Levante uma das suas mãos E fala que ele é santo Que ele é poderoso Que ele é grandioso Que ele é digno De receber o teu louvor A tua gratidão Que ainda que ele não fizer Você vai adorar a si mesmo Porque Deus desce do céu E vem na terra Para receber um aleluia Um glória Um ele é exaltado Engrandecido Deus não Deus não está com carência Deus não tem carência Pelo contrário Lá em cima A adoração é mais pura Lá em cima A adoração é melhor Lá em cima A adoração é santa E completamente santa Aqui embaixo Tem alguns rabiscos Aqui embaixo Tem alguém Que não adora de verdade E mesmo assim Ele vem Mesmo assim Ele vem Para receber a adoração Da sua igreja Porque Deus é o Deus Podem acontecer aqui Nesta noite Oh glória Maravilha Uma das formas De chamar a atenção De Deus Através dos louvores Israel louvou o Senhor E o salmista No salmo 22 No versículo 3 Ele diz Que o Senhor Ele habita No meio dos louvores De Israel É glória Deus habita No meio dos cânticos De adoração Os salmos Nós vemos isso Nos 150 salmos Nós vamos ver Alguém questionando Um reclamando Mas sempre Adorando Louvando Em gratidão Ao Senhor Quando Lia Teve o seu terceiro filho Ela colocou o nome dele De Levi Porque ela estava Muito distante De Jacó E ela vai colocar O nome de Levi Porque ela disse Quem sabe Essa criança Já é o terceiro Traz Jacó Para perto de mim Então eu vou colocar O nome dele De Levi Porque Levi É aquele que Está para perto Foi dos levitas Que Deus levantou Os músicos Os porteiros Foi dos levitas Que o Senhor levantou Aqueles que guardavam A santidade O templo Tabernáculo A arca E dentro dos levitas Nós temos alguns Que louvam O nome do Senhor E engrandece a ele E quando os instrumentos Tocam Quando a arpa Toca Quando as flautas Tocam É para engrandecer Aquele que é digno De receber louvores Deus habita No meio Dos louvores No céu No céu tem louvores O céu é cheio De louvores Porque Deus Está sentado No trono Que permanece lá Glórias a Jesus De Nazaré O povo O povo de Deus Sempre adorou Ao Senhor Com cânticos Com instrumentos Porque o louvor Ele quebranta o coração É por isso que Satanás Fica Terrivelmente Endemoniado Com alguém Que louva Ao Senhor Com alguém Que engrandece a Deus Com cânticos A música É algo Que nos eleva A música É algo Que nos quebranta E quando nós Direcionamos Estes louvores A Deus Ele habita No meio E cura Oh glória Apocalipse Capítulo De número 5 Eu gostaria de ler Com os irmãos Os irmãos Podem só ficar atentos Quem quiser Pode abrir Fique à vontade Versículo Capítulo 5 No versículo 11 Diz assim E olhei e vi A voz De muitos anjos Ao redor do trono E dos animais E dos anciãos E eram números Deles De milhares De milhares E miríades De miríades E que com grande voz Diziam Digno é o Cordeiro Que foi morto De receber o poder E riquezas E sabedoria E força E honra E glória E ações De graça E ouvir A toda criatura Que está no céu E na terra E debaixo E que está no mar E todas as coisas Que neles há Diz Ao que está Sentado Sob o trono E ao Cordeiro Seja dada As ações De graça E honra E glória E poder Para todos Sempre E os quatro E os quatro animais Diziam Amém E os vinte e quatro Anciãos Prostravam-se E adoravam O que vive Para todos Sempre Os serafins Adoram Os anjos Engrandecem Os seres viventes Enaltecem Os anciãos Se prostram O céu Não está Em silêncio Isaías 6 Vai dizer Que os serafins Estavam em volta Do trono Dizendo Kodesh 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 Jeová Sabote Kodesh Ai alabai Acheque Ilianur Que pante O rebe Kodesh Kodesh Jeová Sabote Santo 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 É o Senhor Dos exércitos E toda a terra Está cheia Da sua glória Adore Toda a terra Está cheia De louvores Engrandeça Kodesh 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 Jeová Sabote Santo 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 Ele esteve Lá em casa Hoje Ele estava No quarto Comigo Hoje Ele é adorado Aqui Ele é adorado No céu Levanta a mão Vai Engrandeça Você é a noiva Engrandeça A beleza Do noivo Enalteça A presença Do noivo Glórias a Deus Aleluia Glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh aleluia Glória Oh glória Oh glória Olھی Glória Glória e que acome mais é ser que paga que limpeão e ser que paga tu és adorado Senhor tu és engrandecido nesta graça tu és enaltecido nesta graça essa é uma oração da igreja essa é uma oração do Deus em Cafe te 입니다 tá 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 Amém. Glórias a Deus. Maravilha. Maravilha. Ele habita no meio dos louvores. Ele habita na lobaiaçai. Oh, que mantre o que é pipá. No meio dos louvores. Ele habita no meio dos louvores. Quando a igreja adora, Ele vem. Maravilha. Oh, Pai. Tu és bendito. Tu és adorado. Tu és engrandecido, Senhor. A casa é tua, fica à vontade. Aqui é tudo teu. Esse culto é para o Senhor. A adoração é tua, pertence ao Senhor. Adorado. Engrandecido. Enaltecido. Olhos como de fogo. Tez, como latão reluzente que sai da fornalha. Segura os sete candeiros e os sete cartiçais. Salve o nome das estrelas. O Senhor mata e faz viver. O Senhor é aquele que pega o leviatão pelo anzol. E faz formar os ossos no ventre de uma mulher. O Senhor é aquele que era, o Senhor é aquele que vence Satanás e os seus demônios. Mata sem colocar a mão em espada. É temido no Egito. É temido entre os filisteus. É temido no inferno. Os guias te temem. Os anjos se prostram. O Senhor tem poder. Nenhum demônio permanece de pé na tua presença. Nenhuma porta fica fechada se o Senhor não quiser. Nenhuma porta fica aberta se o Senhor não quiser. Alabaia saca o louco e para. O Senhor resgata. O Senhor salva. O Senhor transforma. Não há enfermidade que fica no corpo se o Senhor não quiser. O Senhor cura. O Senhor opera. A depressão vai embora. Porque até a tristeza diante dele salta. De alegria. Receba a presença do Espírito de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Maravilha. Nenhum desses momentos de intimidade. Nenhum desses momentos de comunhão. Sobressai. A comunhão que Adão teve com Deus no jardim. Nenhum. Nem a comunhão de Moisés. Nem a comunhão de Salomão. Nem a comunhão de Abraão. A comunhão de Davi não passou nem perto. Nenhum dos levitas. Nem os sumos sacerdotes que levavam a arca da aliança. Nenhum deles. Tiveram tamanha comunhão com Deus. Com Adão. O jardim era para ele morar. Deus ia no jardim diariamente. Não tinha pecado. O pastor Isaías. Era inocência pura. Pastor Washington. Todos os dias a comunhão era plena. 100% plena. Deus conversava com ele diariamente. Não precisava de esconder o rosto. Porque não tinha morte. Porque não havia pecado. Pastor Gideon. Porque quando Moisés pediu para ver a face. Deus disse. Se ver morre. Com Adão não. Com Adão não tinha morte. Ele via e ele sentia a presença de Deus todos os dias. O propósito de Deus é para esse culto ter sido lá no jardim. Irmão Lincoln. Esse culto era para ser no jardim. Era para ter todos lá no jardim. Na inocência. Sem pecado. Sem inveja. Sem levante. Sem disse-me-disse. Ninguém queria nada de ninguém. E esse culto era para ser lá. Mas Adão peca. A comunhão que estava plena. Adão perdeu a oportunidade. E depois disso. Todos foram destituídos. Da presença de Deus. Isso que nós sentimos aqui agora. Não chega perto. Não é a sombra. Do que Adão tinha todos os dias. Sabe essa luta que nós temos de expulsar demônios. De ter que guerrear. Ter que vigiar. Ter que manter vigilante o tempo todo. Não precisava disso. Porque o jardim. Era um lugar onde Adão tinha essa aproximação com Deus todos os dias. Aleluia. Por isso que hoje devemos chorar. Chorar e clamar. Como disse o profeta Joel. Chorem. Chorem no malpendre. No altar do Senhor. E diga. Ó Deus. Nos livre da nossa vergonha. Nos livre do opróbrio Senhor. Contra os nossos inimigos. Nós sabemos que nós não temos forças o suficiente para lutar contra Satanás e os seus demônios. Sábado aqui no Desperta. O Senhor fez uma aula tremenda aqui. Um jovem. Quase que joga seis para cima. Seis homens fortes. Um jovem endemoniado. Os irmãos soram. E na autoridade de Deus. Repreenderam. Mas na força do nosso braço. Nós não conseguimos. Só foi embora. Porque no nome de Jesus. Ele tem que se dobrar. Na nossa força. Nós não conseguimos. No nosso intelecto. Nós não conseguimos. Satanás trouxe uma terça parte de anjos com corpo glorificado junto a ele. A força dele é muito grande. E quando a Bíblia diz. Se ele pudesse. Ele nos engoleria vivos. Você só está aqui até agora porque Deus te guardou. Porque Deus te poupou. Porque Deus falou contigo. E o teu coração foi quebrantado pelo Espírito Santo. Eu estive lá. Pregando na nossa filial do Teresópolis. Pastor Merindo. No domingo passado. E um casal veio a mim no final do culto. E me lembrou. De um culto de 2017. Que tivemos pregando lá. E a palavra de Deus falou com eles poderosamente. Na hora do apelo. Deus tomou a vida do pastor divino. Que foi até eles e disse. Hoje é a última oportunidade. Venha. O homem disse que tentou arrancar a mão. Da mão do pastor divino. Até que o Espírito Santo foi ao coração dele. Que quebrantou o coração dele. E ele começou a chorar copiosamente. E quando viu. Estava no altar. Está firme. E ele é a família até hoje. Adorando o nome do Senhor. Deus tem te poupado. Deus tem te guardado. Deus tem repreendido demônios. Afrontas. Trabalhos feitos na mata virgem. Na encruzilhada. Porque Satanás não para. Ele tenta acabar contigo diariamente. Mas glória a Deus. O Senhor nos livrou do laço. Glória a Deus. O inimigo foi envergonhado. E Jesus é glorificado nessa casa. Quem pode? O pecado entra. É o pecado entrar. E Deus sair. Irmãos. Os dois não ocupam o mesmo lugar. Ou Deus sai. Ou ele manda a gente se retirar. Manda Adão se retirar. E a partir daí. Quando a gente lê a Bíblia Sagrada. Nós ficamos maravilhados com o que Deus faz na vida de alguns homens. Nós ficamos boquiabertos com o que Deus. Como Deus usa Elias. Como Deus usa Eliseu. Da maneira que Deus usa os seus profetas. A autoridade que Deus usa Jeremias. Mas nenhum desses. Pode ser o cordeiro para espiar o pecado. Porque depois de Adão. Repito. Paulo disse. Todos. Plenitude. Totalidade. Todos. Depois de Adão. Foram destituídos da glória de Deus. Deus manteve a comunhão. Porque Ele é misericordioso. Porque é digno. Nenhum de nós somos. E nem eles eram. Só que para poder manter a comunhão que Ele fez. Ele mesmo vem. Porque Ele insiste em manter a comunhão. Ele mesmo desce. Agora Ele não desce nas asas de querubins. Agora Ele não vem nas asas de anjos. Não, não vem. Ele vem no ventre de uma virgem. Como homem. Com a força de homem. Sendo igual a Deus. Não usurpou o poder de Deus que tinha. Eita glória. É maravilha. É glorioso. Paulo vai dizer aos irmãos em Corinto. Que por um homem o pecado entra. Por um homem vem a morte. Por um homem a aliança é quebrada. Por um homem vem a separação. Por um homem. E o Senhor quando Ele formou os céus e terra. Ele deu legalidades. A autoridade. No mundo físico. Aos homens. Para poder espiar o pecado. E arrancar o pecado do mundo físico. É necessário o trabalho. O propósito. Sendo o mundo físico. Por isso Ele veio. Aí quando Ele vem. Vem Satanás. Tentá-lo. Como Ele fez com a elva. Lá no jardim. Diz a Bíblia que o Senhor estava em 40 dias de jejum. No deserto. Ele não vai para o deserto porque Ele quer. Ele vai para o deserto porque o Espírito de Deus leva-o. Para ele ser tentado lá. Aí Satanás vai. Aí Satanás vai. Achando que quem está lá é Eva. Achando que as suas propostas serão aceitas. E que quando Ele fala as meias verdades da palavra. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Um dos motivos que Eva caiu no conto de Satanás. É porque ela não conhecia de fato e de direito aquilo que Deus havia falado. Satanás ele veio comer as verdades. E colocou no coração de Eva uma pitadinha de dúvida. Será que Deus não queria que vocês não soubessem a respeito do bom e do mal? Porque sabendo ele, se vocês abriram os olhos, vocês vão ficar como Deus passou de milhos. Aquilo cria uma pitadinha no coração de Eva. Ela observa o fruto e vê que era bom. Mas tudo inicia no pressuposto de saber exatamente o que Deus falou. O que Deus falou está aqui. O que Deus falou está falado. E não adianta eu vir com um conto de carochinha. O que está dito está dito. O que está escrito está escrito. Não tem como mudar. Foi 40 escritórios e um solto. Ninguém mais é digno de escrever mais nada. Ninguém aqui é revelado ou inspirado para escrever mais nada. O que está escrito está. O que cabe a nós é saber o que Deus falou e Jesus sabia. Porque Satanás veio comer as verdades com Jesus também, passou de Deus. E disse, está escrito. Com Jesus não. Com crente que conhece a palavra, não é assim facinha assim não, não é não. Com crente que conhece o que Deus fala. Com crente que conhece o que está escrito. Não é assim não. Não é bem isso que está escrito no texto. Eu vou te explicar o que está escrito no texto. Só o Senhor teu Deus adorarás. E só Ele prestará culto. Sai daqui Satanás. Pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra que Ele vai correr. Aí na hora de ler a Bíblia a gente dorme, tem preguiça. Essa semana eu vi uma frase, eu li uma frase. Alguém dizendo. Visite muitos livros. Mas more na Bíblia. Pode visitar vários livros. Compra livros. De filosofia, de teologia. Compra livros de pensamento. Compra livros e leia mesmo. Mas visita-os. Não ache o que está escrito nos livros. São a pura e poderosa verdade. A verdade está aqui. Mora na Bíblia. Mora na palavra. Cita teólogos. Estuda teologia. Debruça mesmo em livros. Em apostila. Mas more na palavra. Que é de Deus. Aleluia. Jesus repreende e Ele vai embora. Jesus. Ele também é atentado. E Satanás tenta. Acabar com esse propósito. Através de Pedro. Porque o que Satanás fez lá no jardim. É pegar alguém que estava próximo de Adão. Para poder ir até Adão. O que Satanás faz aqui com o propósito de Jesus. É ir em alguém que está próximo de Jesus. Para ir até Jesus. Na última ceia. Jesus está ensinando. E Pedro acaba de ser usado por Deus. O Senhor é o Cristo. Capítulo 16 de Mateus. Mas no decorrer. Jesus diz assim. Não fale com ninguém que eu sou Cristo. Porque é necessário que eu morra. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Isso é necessário. Mas não preocupem. Quando Jesus está ensinando isso. Pedro levanta e diz. O Senhor não vai morrer não. O Senhor não vai para a cruz não. Satanás estava escondido atrás de Pedro. Mas quando Jesus olha para Pedro. Ele não chama o nome de Pedro. Jesus tem discernimento de espírito. Quando ensina o nosso irmão João. Ele olha nos olhos de Pedro. E fala com Satanás. Aparta de mim Satanás. Voa até o final. Porque essa aliança será restaurada. Aleluia. Da mesma maneira. Que o Senhor faz Adão cair no sono. E tira do lado de Adão o osso. Que faz o corpo de Eva. Eva agora junto com Adão. São almas viventes. Jesus. Ele dormiu. Dormiu. Morreu. Ao terceiro dia. Nas entranhas de Cristo. Nasce a igreja. Eva nasce para Adão. A igreja para Cristo. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos. Em Adão dos apóstolos. No capítulo 1. Ele vai dizer. Fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém. Porque do alto. Sejam revestidos. De poder. Oh glória a Jesus. Jesus é o noivo. Ele está fazendo um propósito. Um tratado. De um noivo para com a noiva. E o noivado judaico era. Uma festa linda. Onde tinha as duas famílias. As mães dos noivos. Pegavam um prato de porcelana. E quebrava no meio da festa. Dizendo. Esse contrato. É impossível de ser quebrado. E restituído. Como a porcelana. É impossível. De ser restituído. Você vai ter que deixar. Dizia o noivo. Você vai ter que deixar noivo. Algum penhor. Alguma joia. Alguma coisa. Porque daqui um ano. Tem que voltar. Para casar com minha filha. Sabe o que o noivo deixou para a gente? O Espírito Santo. Como penhor. Ele disse. Eu vou. O Espírito fica. Eu vou voltar. Para o casamento. Essa hora está quase chegando. Fica de pé no seu lugar. Essa hora está quase chegando. Esse momento está quase chegando. Eu venho aqui. Como mensageiro do noivo. Eu vou lhe dizer. Acalma. Essa leve. Momentânea. Tribulação. Não se compara. Com o peso de glória. Que está preparado. Para nós. Não vale a pena parar. Não vale a pena. Retroceder. Chore. Mas fica firme. Chore. Mas permaneça. Passa essa luta. Mas não larga. O noivo está voltando aí. Esse contrato. Não será quebrado. Porque a palavra do Senhor. Ele disse. Vai passar céu. Vai passar terra. Mas essa palavra. Não será quebrada. Vai passar céu. Vai passar terra. Mas esta palavra. Não será quebrada. Não será. O noivo está. Voltando. Se por um homem a morte entra. Por um outro. Vem a vida. A morte vai embora. Ei noiva. Continua se arrumando. Continua se cuidando. Continue adornando. Continue embelezando. Porque esse casamento. Vai acontecer. Muitos. O Senhor já levou. Para o descanso eterno. Mas nós. Como noiva. Que aqui ainda estamos. Tudo está contra. A esse propósito. Tudo vai contra. A esse projeto. O teu coração. Às vezes. É levado. Ao permanecer. Com as riquezas. Deste mundo. Mas venho aqui. Como mensageiro. Do noivo. Lhe dizer. Tira os olhos. Deste mundo. Tira os olhos. Da riqueza. Deste mundo. A nova Jerusalém. Já está pronta. A casa. Já está pronta. A festa. Já está pronta. Só basta a hora chegar. O noivo. Está aguardando. Esse casamento. Vai acontecer. A noiva. Vai estar preparando. Você está aguardando. O penhor. É o espírito. De Deus. E quando você quiser fraquejar. Olha para o penhor. Olha para o penhor. Ele te fortalece. Ele te fortalece. Ele lembra que o noivo. Vai demorar. Mas chega. O noivo. Vem na hora certa. Olha para o penhor. Olha para o penhor. Calabasuki pá. O penhor está conosco. Jesus Cristo voltará. Pastor. Só mais um minuto. Por gentileza. O Senhor. Disse ao meu coração. Que está derramando um bálsamo. Sobre o coração da mãe do Senhor. Deus está derramando um bálsamo sobre a vida dela. Um bálsamo que cura a alma. Um bálsamo que cuida. O Senhor me mostrava. Um cofre. E dentro do cofre documentos. Documentos de um projeto que Deus colocou no teu coração. Calabasuki pá. O Senhor está guardando toda a família. Porque o Senhor dizia que a partir de hoje. Um patamar maior. O Senhor te coloca. Deus está abatendo. Quatro homens neste país. Ao teu respeito. Cai ou seque pá. Deus está te cercando. Porque estão tentando por fora. Mas o Senhor viu todas as reuniões. E te guarda. E te cerca. E cerca a sua família. Por dentro. E por fora. O Senhor me mostrou a sua esposa. Em oração. Em oração. E falando a Deus. Pela vida do seu filho maior. Esse projeto é de Deus. Não coloca na gaveta. Esse projeto é do Senhor. Porque o Senhor dizia. Que esse moço. Terá um cajado na mão. E um cajado que vai ser passado por tuas mãos. Da mesma maneira que foi. Do teu pai. Para as suas mãos. Deus vai honrar. De maneira poderosa. E guardará o coração deste moço. Até a noiva foi Deus que escolheu. Até a família da noiva foi Deus que escolheu. Porque o coração daquela moça. É guardado pelo Senhor. E o coração dela é no altar. E tu verás. Que em breve. Serás avô. Porque o projeto na vida dele. É o projeto que o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. Em erguê-lo. Por isso não foi doutor. Como médico. Porque vai cuidar de alma. Vai cuidar de gente. Deus levanta esse moço. Para cuidar de gente. E sonar Eliane. Olha aqui para mim. A sua preocupação maior. Não é com Guilherme. Calabaiasek barra. Lubimuk Nesse. A sua preocupação maior. É com Gustavo. Mas guarda-te. Porque Deus fez uma promessa. Ainda no teu ventre. E a palavra do Senhor não cai. A palavra do Senhor não volta. O Senhor tem guardado. A vida dos seus. E o coração dos seus. É guardado pelo Senhor. E verás. Que esses dois. Andarão juntos. Andarão juntos. Um do lado do outro. De maneira que. O nome do Senhor será glorificado. E essa igreja. Edificada. Para a glória. Do Deus de Israel. Vamos orar. Camanu que se. Capipá. 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 Elioneste. Caiu. Vamos orar. Calabá calabá. Tu que pastor. Que pai. O noivo vem aí. Senhor. Aqui está a tua igreja. Os teus eleitos. Lavados e remidos. Do teu sangue. Nós nascemos do Senhor. E nascemos. Para poder ser um em ti. Como disse o nosso irmão Paulo. Em Romanos. Ele disse que nós somos membros. Porém juntos nós somos corpo. E corpo. Qual o Senhor. É o cabeça. Nós somos corpo de Cristo. Como Eva era corpo de Adão. Nós somos um com o Senhor. Como Eva era um com Adão. Mas essa aliança não será quebrada. Porque o seu sangue redimiu. O seu sangue nos poupou. O seu sangue nos lavou. Seja abençoado. Seja honrado pelo Senhor. Não pare. Deus é contigo. Deus é contigo. 세� Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Que